Música Olha aí minha gente, uma colisão Uma colisão no cartódromo O kart do piloto emérico Vejam só danos de alta monta Olha aqui, piloto Piloto mulher Qual é o seu nome? Juliane O que aconteceu Juliane? Passei pôr com o nome Vocês não viram Ricardo, o que você achou? Muito pânico de ver sua filha decolando Puxou o pai, é louco igual o pai ou não? Mais ou menos Pois é, e a emoção? O que é o amor de Deus? A emoção O negócio foi louco, quase me matou ali Quase perdi o meu braço ali Essa faltou imagem, imagens do momento Olha minha gente, do momento da colisão Vocês perderam O automóvel ficou meio danificado né agora? Certo, o automóvel não Agora ele me mordeu Mas tá tudo bem Olha onde que rasgou a calça aí Chegou a pegar na calça Pegou na calça no braço Mas tá todo mundo bem O que importa né? Olha onde que rasgou a calça no braço Obrigado.